As únicas 4 camisetas que todo homem precisa ter Pra todos os seus compromissos Você não vai precisar de mais nada, irmão 4 tipos de camisetas masculinas indispensáveis Pra você comprar agora, se você ainda não tiver, né? Eita! Então, bora se ligar agora nessas 4 opções de camisetas indispensáveis pro dia a dia do homem? Vamos lá, mas antes deixa eu me apresentar por aqui, né? Fala, time! É tudo certo com vocês? Mas muito prazer, eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda O consultor de estilo de vocês aqui no YouTube Yeah! Sem mais delongas, sem mais apresentações Primeiro modelo de camiseta indispensável pra todo homem ter no guarda-roupa Nós temos a camiseta lisa masculina Então não preciso nem falar muito sobre esse modelo, né, time? Indispensável, fundamental, me diz mais, me diz mais Obrigatório, né? A camiseta lisa em uma modelagem regular é algo que não dá pra viver sem A gente precisa ter isso no guarda-roupa Tanto pro dia a dia, de fato, né? Pro uso casual, como também pra looks de vários estilos O alinhado, o street, enfim Pra usar debaixo de uma jaqueta, por exemplo Por baixo de um blazer, olha só Importantíssimo também Além da camiseta ser lisa, básica A cor neutra também é outro fator que precisa ser levado em consideração por aqui, hein? Então, camisetas pretas, brancas, cinza Algo nesse sentido Vão ser mais fáceis de usar e combinar com tudo que você for escolher pra sua rotina Fechado? Então anota por aí Primeira camiseta indispensável pra todo homem ter A camiseta lisa em cor neutra Isso é surreal Show demais, time Porque agora nós vamos pro nosso segundo modelo Segundo único modelo de camiseta que todo homem precisa ter Que é a camiseta de performance, olha só Porque não dá pra treinar com uma camiseta normal, padrão Não, esquece Foi-se o tempo que a gente ia pra academia, ia correr, ia treinar De qualquer jeito, com qualquer roupa A camiseta que você ganhou na eleição passada no candidato Não, não, não Já deu, irmão Fora a questão do visual em si, do estilo mesmo Afinal, um homem de presença precisa estar muito bem vestido Em qualquer ocasião, concordamos, né? A questão do tecido conta muito no quesito performance Uma camiseta normal, padrão de algodão, por exemplo Não vai evaporar o suor rapidamente, tá ligado? E conforme o seu treino for se desenrolando por ali Ela vai ficando molhada, pesada E atrapalhando os seus movimentos O seu rendimento E correndo risco até de te deixar doente, né? Porque uma camiseta molhada em contato, sei lá Com o vento, com o frio, com uma friagem que você pega por ali Pode te fazer mal, né? Por isso Uma camiseta de performance com material específico E tecnologia desenvolvida pra atividade física Se torna tão importante nessa rotina, né? De exercícios Além de te deixar na estica, né? Mais adequado pra aquela ocasião Vai ter um conforto maior Não vai atrapalhar o seu treino Os seus movimentos Seus exercícios E nem ficar ensopada no pós-treino Porque esses materiais tecnológicos Evaporam o suor Muito, muito, muito mais rapidamente Então, se você não tem camisetas específicas Pra treinar na sua rotina No seu dia a dia de treino Para tudo E vai correndo comprar Correndo literalmente Fundamental pro guarda-roupa masculino também Tá combinado, time? E por falar em camiseta, tecido, tecnologia O que vem na nossa mente com essas três palavras? Três palavras A gente já pensa automaticamente, né? Na Insider de Messina Que oferece uma linha completa de vestuário masculino Tecnológico Pra todas as ocasiões do nosso dia a dia Olha só Como, por exemplo, a Tech Shirt da Insider Ou a Tech Shirt Long Sleeve de manga longa Ou ainda suas camisetas esportivas Estou vestindo uma Insider por aqui Que é a camiseta Oversized da marca Sim, que eu já vou falar mais dela pra vocês Só, todas as peças na Insider Elas são tecnológicas Possuem tecido anti-odor Elas não desbotam mesmo depois de inúmeras lavagens E ainda não precisam passar Eita, time Pegou da gaveta? Pegou do armário? Só colocar no corpo Que a peça vai desamassando naturalmente Fora outros vários benefícios das roupas na Insider, né? Então, agora, time Bora conhecer toda a linha da marca? E ainda Cueca Bermuda Meia Blusa Calça Muito mais Só passar aqui na descrição Pra você visitar a loja virtual da Insider, ok? Bora pra lá, time Tá aqui na descrição E também o cupom de desconto Tem cupom de 12% off Eu disse 12% de desconto Pra você comprar suas roupas lá na Insider Store Ok, time É só inserir macho moda Macho moda na hora da sua compra Então, link e cupom aqui na descrição Bora pra Insider agora Show demais Agora nós vamos pro nosso terceiro modelo Terceira única camiseta Que todo homem precisa ter Camiseta Hanley Pois é Parada é essa, colorau Camiseta Hanley Nunca ouvi falar Calma, irmão Já vou te explicar Aquela camiseta que é mais alinhada Com botão na gola Mas que não é camisa polo Viu? Sim, time Pra quem não conhece O modelo Hanley de camiseta masculina Também é conhecido como gola portuguesa E possui botões aqui Nesta região da gola O que deixa essa peça mais refinada Mais alinhada Dá um toque mais formal pro nosso visual Mas sem perder a casualidade De que uma camiseta pode te oferecer E o bacana da camiseta Hanley masculina É a sua versatilidade E seu poder de transformação Sério, time É surreal Por exemplo Você coloca ali uma camiseta básica Uma calça básica Enfim E tá sentindo que o seu look Tá meio sem sal Experimenta trocar a sua camiseta básica Lisa, neutra Por uma camiseta básica também Só que em Hanley Pra você ver como esses pequenos detalhes Fazem muita diferença no nosso visual Fora que Colocando a sua Hanley Com peças mais sociais Como uma calça de alfaiataria Por exemplo Olha só que interessante Você tá pronto pra praticamente Qualquer parada Em um compromisso mais chique Sensacional E sem precisar recorrer, né A uma camisa social Por exemplo Ou alguma outra peça mais formal Ok? Você vai continuar com uma camiseta Casual Então, se você nunca experimentou Uma camiseta Hanley Vá provar agora Dê essa chance Pra esse modelo Tá combinado, time? Show demais! Agora o quarto Único modelo Que todo homem Precisa ter De camiseta É a camiseta diferenciada Como assim, colorado? Camiseta diferenciada Me explica, pelo amor de Deus Que eu não estou entendendo Aquele tipo de peça Que chama a atenção no look Que vai quebrar a mesmice Quando você colocar E aqui nesse sentido Eu deixo mais em aberto, Timé Pra você adaptar Essa diferenciação de visual De acordo com o seu estilo Com o seu visual Com o seu lifestyle Por exemplo Se você tem um estilo mais básico Neutro no dia a dia De se vestir E sempre usa essa pegada, né? Vamos lá Uma camiseta estampada Pode ser A sua camiseta diferenciada Quando você quiser Em algum compromisso especial Em algum momento especial Da sua rotina Dar um destaque pro seu look Dar uma diferenciação De fato Então, né? Se você se veste regularmente Com modelagens de camisetas Regulares Padrão Tipo slim, tá ligado? Você colocar em um evento específico Uma camiseta oversized Com uma modelagem mais ampla Mas com um caimento bacana Pra você também Vai ser a sua peça diferenciada Seu diferencial Pra algum evento especial Ok? Então, é uma camiseta gola alta Olha só Pode ser incluída pontualmente Em alguma ocasião Que você queira dar aquela chamada De atenção no look Então, deu pra sacá-te-me Deu pra entender O que que é a camiseta diferenciada E como essa peça Pode ter relação com o seu estilo Com o seu lifestyle Dependendo, né? De como você se veste no dia a dia É muito legal Vai por mim Quebrar a rotina Dar essa diferenciação Em alguns compromissos pontuais Do nosso dia a dia Valorizar o seu visual Ok? E contem por aí, time Dentre os quatro modelos de camisetas Únicos modelos de camisetas Que todo homem precisa ter no guarda-roupa Qual desses você já tem Qual desses ou quais desses Você ainda não tem Você ainda não investiu Não faz parte do seu guarda-roupa Comenta por aqui Comentem por aqui, time Os comentários no MASHOMODO Estão sempre abertos Pra vocês descerem a letra E é isso que eu quero ouvir de vocês Comentários Eu quero ouvir feedback Eu quero ouvir essa troca de informações Bora que bora Lembrando pra vocês conhecerem A Insider Store Para a cena do vídeo de hoje Aqui no MASHOMODO Eu estou vestindo um modelo Oversize de camiseta da Insider O que eu acho sensacional E qualquer modelo que você comprar Lá na loja da Insider Você pode ter certeza Que vai ter tecnologia Como eu disse por aqui Tecnologia anti-odor As roupas da Insider também Elas não desbotam Você pode lavar, 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 lavar Que ela vai sempre estar como nova No seu guarda-roupa E as roupas da Insider também Você não precisa passar no dia a dia Colocou? Tirou da gaveta por ali Tirou do armário por ali Tá um pouquinho amassada Ficou aquele amassadinho por ali De guardado Coloca no corpo Bate assim ó As mãos na camiseta Que ela vai desamassando naturalmente Conforme o seu uso Ok? Tá combinado? Link na descrição E também o cupom de desconto Toda compra que você fizer na Insider Você usa MASHOMODO MASHOMODO Que você garante 12% off Ok? Bora pra descrição Bora pra Insider Muito obrigado pela companhia de vocês No vídeo de hoje Time Lembrando que aqui no MASHOMODO Nós temos vídeos novos quase todos os dias Às 11h15 da manhã Então se inscrevam no canal Ativem as notificações Pra vocês não perderem os próximos conteúdos Aqui em cima tem as redes sociais E o MASHOMODO Então tem o Instagram Tem o TikTok E tem o Pinterest também Deixa eu arrumar meu cabelo Que tá totalmente desarrumado por aqui Eu falei demais Eu me mexi demais No cabelo desarrumou Eu acho que tá bom E é nóis time Aqui do lado tem outros dois vídeos Pra vocês assistirem também Ok? Feitos com muito carinho Especialmente pra vocês Bora pra cá Bora pra lá E a gente se vê por aqui no canal Valeu time E eu fui